Vamos lá galera Por que esses caras estão aqui? Vamos lá no barco, ver se a gente consegue chegar naquele estoque de preparador, né? Ué, tá fechado? Vamos embora aqui galera, vamos ver aqui Um hidrovião? Não, seria bom mesmo um helicóptero Bora, deu uma agarrada aí Bora Tisco Ih galera Vixou isso daí, hein? Caraca, que bugada sinistra Beleza, vamos lá É galera, acho que a gente vai ter que comprar mesmo Ah, tem esse daqui, né? Vamos ver se dá certo Deu certo Pegamos o avião do... Do Nick Ok Ok Vamos lá 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 Bate Paráquedas Vamos lá Bate paraquedas Beleza! Conseguimos, mas eu acho que deu errado, a gente está do lado errado, bora subir para tentar atravessar, seguindo a trilha aqui. Será que ele sobe aqui? Caraca, subindo estudinho. Caraca, subindo. Caraca, subindo. Vamos tentar só assim. Como é que a gente já conseguiu? Caraca, subindo. Caraca, subindo. Caraca, subindo. de entrada e saída, nós temos que ter planos que estão no controle dos céus também. Estou com meus equipamentos e planejo partilho hoje à noite com a proteção do escuretão. Desejo só! O que é isso, bichinho? Nem te machucar. Tchau, tchau. Tem um Arteal aqui Ué, mas cadê outro Arteal aqui? Pô, o jogo me deixou aqui milhado, cara E aí E aí E aí Ainda tem que subir mais, galera. Ainda tem que subir mais. 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 Chegamos galera. Tome de net. Eu devo roubar ele quietinho. Tome de net. Tome de net. Seus tios por ruim. Não? Ah. Que hora minha pô. Aí. Bora, bora fazer a limpa aqui. Destranque a caixa. Vamos lá galera. Algum que mais tem aqui. Aqui já tem uma mochila. Outra mochila. Vamos lá. Vamos ver o que vai ter. Saca só hein. Valeu a pena hein galera. Revistinha de vantagem. Uma grana. Fizemos a feira em. Um carro mais. Tem aqui. Mas tem caixa. Não dá mais pra gente pegar nada. A mochila deu E é isso daí, galera Foi... Difícil chegar aqui, vou te falar pra vocês Esses stops do preparador Os caras tão botando pra arrebentar Tá cada vez mais difícil Isso aí, galera Daqui eu vou pegar o transporte rápido Não dá pra descer isso tudo de novo, não E vou ficando por aqui, galera Valeu!